Mas dá pra jogar? Pra mim, tá liso. Qualquer coisa, a gente testa o outro. Porque eu tava jogando lá com um parceiro, né? Naquele dia. No Shady. Daí ele falou que... Tipo, na Street 2, não tava dando delay. Aí nessa aqui tava. Aí na 3, já tava rodando normal, entendeu? A gente testa aqui todas pra ver. Boa. Daí, tipo... É bom pra jogos que... É offline. Dá pra jogar de 2, né? Aí o cara põe isso aqui, entendeu? Eu também sabia, mas o pessoal falava que era injogável. Só que é jogável, pô. Pode tirar a onda pra jogar aqui. E aí de novo, eu Einkoi. T'est figure as perdênciasオン em ça? E aí do novo disco? Eu sigo. É aí do novo disco? É aí do novo disco? Eu sigo. Eu sigo. Eu sei. Eu acho que é os dois botões. A magia é muito apelona nesse jogo aqui. Alpha 2? Vou botar na próxima então. Atravessa os golpes colados. A magia é muito apelona. É muita coisa-feira que faz. Configuração padrão lá. Pelo menos. Olha isso. O golpe ficou alado. Começa a botar aqui. Deixa botar aqui, ó. Alpha 2. não escolhe e a gente configura... ah não, não tem tempo né? Mano, esse aqui é... o bagulho é pica nesse aqui Auxime 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 Sou-Ryu e você! Sou-Ryu e eu, Sou-Ryu e eu, Sou-Ryu e eu não vou dar o resultado! Sou-Ryu e eu, eu não vou dar o desafio! Sou-Ryu e eu, eu não vou dar o imaginário! Um, dois, três, quatro! Ada! Ada! Sh båre! Ada! 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 Ada... Caramba! Aham! Aham! Olha o Icap, ó. Põe A3. A3 tem o nosso querido, né? Agora é bem mais difícil de usar o Aegis nesse aqui. Pois é, mas é mais difícil de combar com ele. Põe A3. 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 Põe A3.